E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, tá 2 contra 1 aqui, na terceira round do consulado Eu entrei agora, beleza? Tô apenas observando, tá 1 a 1, tô com 0 pints, opa! Twitch é doido, dá a cara assim E eu também não é laçucos não Eu também ia fazer a mesma coisa, não dá pra cacete Mas ganhando né, então tá 2 a 1, terceiro, vamos pro quarto round agora Ganhar essa vai acabar logo com de tudo Palms decisivos Salão, primeira sala de imprensa Ah mano, cara que tô, sala de imprensa Cara, eu sou meio maluco, eu vou fazer que nem Que nem eu vi, velho Pegar a P90 E... Tirar o... Cadê? Sem mira Ah, eu botei errado, meu Deus do céu Eu ia botar... A mira reflex Só que acabei tirando o laser E ficou sem mira E sem laser Mas e feira né? Eu ia botar o laser, menos no laser pô Eu ia botar o laser, menos no laser pô Defendo a localização das bombas Mas é o que, a gente se vira com o que a gente tem aqui né? Oh, cacete Parece que calou o tamira, galera aqui Não sei que nem é das melhores, mas dá pro gasto, galera P90 Opa A roupa vai ficar ali, velho Opa Já entrou Cara linda, velho Morreu Morreu Parando da torre Caraca, o cartão tá muito distraído, velho Não tenho visto aqui Acho que com essa mira é difícil até chegar ali E aí tá dentro do bom Acho que a Mandevuso tá ali Você vai ter que ir buscar Aqui, ó Não tá ali também Vai dar um, dois aqui Quer dizer, só dar um... Deixa eu me concentrar Carregando munição Eu levei dois, velho Cês se viram aí Boa Ganhamos Ganhamos Bem-sucedida Esse cara tá na salida no depósito E ganhamos É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo Deixa o seu like no canal Se leva, valeu, falou e fui E a gente se vê na próxima Bem rápido aí, mas... Conta, né? Tchau Tchau Tchau